A história da AWS até agora eu acho bacana a gente falar um pouco da história das coisas pra gente poder entender a importância da AWS pra todo mundo eu acho que é muito válido quando a gente fala da AWS porque hoje, como eu sempre defendo é um dos maiores players do mercado eu acredito fielmente que pelas estatísticas é o maior player provedor de cloud pública do mercado pra gente estar vendo a importância de realmente investir tempo investir dinheiro investir realmente numa carreira que é sustentável, que vai estar aí por muitos anos, tá? Então é por isso que eu defendo que a AWS é realmente o melhor investimento que a gente pode fazer nesse momento então realmente é o momento de estudar cloud, é o momento de investir seu tempo, é o momento de você investir em qualificação profissional especificamente quando eu falo de qualificação profissional, eu tô falando muito de que? Eu tô falando de certificação profissional e quando eu falo de certificação profissional não tem empregabilidade mais alta no momento, não tem uma questão que mais rentável no curto, médio, longo prazo que certificação em computação em nuvem, certificação em AWS e aí e aí e aí